E vamos dar início com o primeiro combate de hoje, uma luta de submission até 74 quilos. Eu chamo o primeiro lutador, Denis Jacarezinho. Nosso primeiro combate da noite vai ser um combate de submission, uma submission para a galera que não está acostumada. É uma batalha de jiu-jitsu que tem um tempo de duração e a cada finalização ou posição de finalização encaixada, o atleta soma pontos e até o final do tempo regulamentar. Esses pontos são somados para a gente ter um vencedor. Caso persista o empate, em algumas situações nós temos ali uma morte súbita. É isso, né Edson? Exatamente. A regra adotada para essa edição de hoje vai ser um round de 10 minutos diretão. A gente vai ter o Jacarezinho que vai enfrentar o Sapo Capoeira, um duelo animal, dá para se dizer assim. O Jacaré contra o Sapo. E nessa primeira luta são 10 minutos direto e só vale a finalização. Não vai ter contagem de pontos. Então se não pegar vai terminar empatado mesmo. Não vai ter igual no submission Circus, né? Que tem aquela morte súbita, que tem toda aquela... Até finalizar não. Aí eles têm os 10 minutos, não finalizou, vai terminar empatado. E esse que está aí dentro, duas vezes campeão mundial. Ele é, duas vezes campeão mundial, três vezes campeão brasileiro, um vasto currículo dentro do cenário do Gil. E do corner vermelho, Sapo Capoeira. Cheio de estilo Sapo Capoeira, hein? Pois é. Namá. Sapo Capoeira, que é um veterano do MMA nacional. Construiu sua carreira ao longo dos anos. É um nome muito respeitado. Sapo Capoeira tem a sua própria equipe e desenvolve um trabalho, né, Edson? Com diversos atletas de destaque, inclusive dentro do cenário e agora participando aí de uma batalha de submission. Exatamente. O Sapo que é carimbadíssimo, né? No cenário nacional. Já lutou muito no MMA profissional. Inclusive no Thunder já passou algumas vezes, né? Aliás, ainda luta, né? Exatamente, né? Vive da luta, literalmente. Tem uma equipe aqui na região de São Bernardo, ali em Diadema, né? Ele tem uma equipe dele, a Sapo Capoeira Team. Tá funcionando muito bem, inclusive. Há um tempo atrás já revelou bons nomes, como a Mayara Mota, o próprio Marco Eggis. Eram dois atletas que tinham a trocação como evidência, né? E agora ele vê ali, se eu não tiver enganado, aquele menino de óculos ali é filho dele. Então é um cara muito familiar, muito legal, muito bacana. Vive da luta há muito tempo e agora vem a submissão. E mesmo apesar da idade, né, ele ainda está competindo, né? O diferencial também do Sapo. E vamos dar início ao primeiro combate de hoje. Luta de submissão com round único. Uma luta da categoria peso combinado até 74 quilos. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Lutador com 28 anos, 1,70m de altura. Pesou 66 quilos. Representando a equipe Rato Team de Manaus, Amazonas, Denis Jacarezinho! E o seu adversário do Corner Vermelho, lutador com 41 anos, 1,73m de altura. Pesou 74 quilos. Representando a equipe Iron Brothers Jiu-Jitsu, Sapu Team, da cidade de Diadema, São Paulo, Clébio, Clébio, Sapo, Capoeira! O árbitro responsável pelo combate de hoje, Anderson Ulisses. Teremos uma luta de 10 minutos, valendo apenas a finalização. Os dois conhecem as regras. Espero que façam uma boa luta. Toque as mãos, volte aos corners. Aí, Anderson Ulisses deu papo ali no centro do queijo. O reloginho vai contar 10 minutos. Taca buzina, está valendo o cumprimento ali do Sapo Capoeira com o Denis Jacarezinho. E aí, outra diferença também, Alice, é que no submission, né, normalmente não vale sair da área de luta, né? Já no Thunder, ele deixa que seja utilizada a grade. Então, caso os atletas vão lá pra grade, não vai ter interferência da arbitragem, né? Vai deixar o pau contar. E aí, já dá pra ver uma diferença nesses segundos iniciais de combate, da postura, né? É, mas guardeiro, né? O Jacarezinho já chamou o Sapo ali. Tanto que o Sapo deu aquela hesitada, né? Normal, né? Sempre o cara que chama pra guarda, o cara que já sabe que vai vir problema, né? O Sapo agora já está tentando evitar ali aquela pegada lá na perna. E vai tentando, ao mesmo tempo, passar ali o braço esquerdo por trás do pescoço. O Jacarezinho fica ali numa posição lateral. Consegue prender a perna do Sapo, não deixa com que ele progrida no movimento. E o Submission é assim, um combate de muito estudo. Porque qualquer movimento pode ser fatal, lembrando que são 10 minutos. E rola uma pontuação. Então, o objetivo é somar pontos através das posições de finalização dentro do Jiu-Jitsu. É, o Sapo, ele sabe que ali, ó, o Jacarezinho está fazendo uma movimentação pra pegar o pé. Aí, era isso que o Sapo estava tentando evitar. O Jacaré conseguiu, hein? Vai esticando. Conseguiu já pegar ali o pé esquerdo. O Sapo vai forçando pra não facilitar. Agora, uma leve escorregada. Agora, 50-50. Vai tentando buscar. E aí, o Sapo bateu ali, ó. O Sapo com a poeira bateu porque não aguentou. É, não tem jeito. A torção de joelho ali, amigo, ela é muito justa, né? Por isso que eu mencionei anteriormente, sempre que o atleta ele vai chamando ali na guarda, é porque ele tem alguma coisa pra aprontar. E a gente viu que era isso, né? O Jacarezinho estava tentando essa jogada aí de torção de joelho. E é uma torção que não tem jeito, Alicê. Se ela começa a torcer, o atleta é melhor bater do que ficar ali uns seis meses de recuperação, né? Não dá pra pagar pra ver. Exatamente. É melhor você evitar. Então, tanto que o Sapo faz aquela tentativa, né? Não vou deixar torcer, mas a partir do momento que começa a torção, aí já não sobra muita alternativa pro Sapo, né? Ele acaba tendo que bater pra não ter uma lesão mais séria. Vamos ao resultado oficial do queijo com Tom Munhoz. E vamos ao resultado. O resultado oficial do combate, o árbitro Anderson Lisses, interrompeu o combate a dois minutos, três segundos, declarando o vencedor por finalização, chave de calcanhar, Denis Jacarezinho! E foi uma kans por traição que não... Prontos. Não há de pedra, né? Não há de pedra! Não há de pedra! Valeu! Obrigado.